Vamos falar de saúde, porque o mês de outubro chegou e com ele a campanha de prevenção ao câncer de mama. Até o final do ano, a estimativa é de que 73 mil novos casos da doença sejam registrados no Brasil, 13 mil deles no Espírito Santo. A amiga do TN, a Lilian, descobriu câncer bem no início e assim teve sucesso no tratamento e hoje está curada. Lilian é cardiologista e hoje conta sua experiência não apenas como paciente, mas como um exemplo de como a determinação faz toda a diferença. Aos 54 anos, viu sua vida mudar por completo, quando descobriu um nódulo na mama direita. Fazia mamografia todo ano, achei que nunca fosse acontecer comigo, mas no final de junho de 2021 foi feito o diagnóstico, um exame de rotina. Ainda bem que foi feito no início, mesmo porque eu fazia o exame todo ano, faço. Lilian enfrentou o desafio com coragem, passou por uma cirurgia bem sucedida e 15 sessões de radioterapia. E mesmo fazendo o tratamento, resolveu encarar uma maratona. Na terceira fase do tratamento, eu tive que começar a tomar o tamoxifeno, que é a medicação específica para o tipo de câncer que eu tive. E eu tinha que fazer atividade física mais do que eu fazia normalmente, para justamente minimizar o efeito. Então, eu resolvi colocar uma meta de correr uma meia maratona, 21 quilômetros. E para justamente aumentar minha atividade física semanal, para minimizar os efeitos da medicação. E assim eu consegui. Mas a campanha do Outubro Rosa vai muito além da história da Lilian e busca estimular principalmente o diagnóstico precoce, já que todos os anos, em média, só aqui no nosso estado, mais de 13 mil novos casos de câncer de mama são identificados. Essa campanha é para conscientizar sobre o câncer de mama, a prevenção e os exames de rastreio. O que é rastrear um câncer? É a gente achar o câncer na sua condição pré-clínica ou antes de virar um câncer? Ou achá-lo tão pequenininho que eu posso fazer um tratamento e aumentar as chances de cura para cima de 90%? E ao contrário do que muitos pensam, a doença atinge também mulheres com hábitos saudáveis e sem históricos na família. E os sintomas também podem ser silenciosos. E geralmente, quando o paciente começa a sentir que tem algo errado, é porque a doença já está bem avançada. A mamografia é capaz de detectar o câncer com menos de um centímetro, ou seja, aumentando as chances de cura para cima de 90%. Essa é a chave do tratamento do câncer, a detecção precoce. Por isso a importância dos exames. Tem que fazer. Tanto preventivo quanto a mamografia, ultrassom se for o caso, o diagnóstico precoce depende disso. E o diagnóstico precoce leva ao tratamento. Então, assim, é fundamental. É, gente, o Hospital Evangelico em Vila Velha agora tem também um bazar para as vendas de roupas e calçados. Esses recursos serão usados para manter projetos de ajuda aos pacientes que tratam o câncer. Vamos chamar o Eric Alencar. Eric, boa tarde para você. Que projetos são esses, meu amigo? Boa tarde, Jorge. Boa tarde a toda a audiência do TN1. É isso mesmo, é um bazar beneficente para arrecadar recursos que serão destinados ao Departamento de Oncologia aqui do Hospital Evangelico de Vila Velha, além de outros setores e serviços do hospital, né? E para a gente entender um pouco mais sobre isso, a gente vai conversar com a diretora-geral do hospital, Melina Ferrari, que vai explicar para a gente tudo sobre esse bazar que está sendo inaugurado hoje, hoje, dia 2 de outubro. Muito boa tarde, Melina. Muito obrigado por nos atender. Precisamos, queremos entender agora como surgiu a ideia deste bazar. Nós somos um hospital filantrópico, né? A gente atende mais de 90% do SUS e pela filantropia a gente tem como essência, né, o voluntariado. E o bazar, ele já é um sonho antigo nosso e hoje a gente conseguiu realizá-lo. Ok. E o que vocês têm aqui? A gente estava observando aí peças de roupa, tanto masculina quanto feminina, calças, camisas, saias, blusas, shorts, calçados. Quem que pode doar? O que pode doar? E como faz para doar? Então, o bazar, ele vai estar aberto de 9 a 17. Qualquer pessoa pode doar, né? Exatamente tudo isso que você disse. A gente está à disposição. As peças, elas vão ser selecionadas. A gente faz uma pré-seleção. A gente vai fazer todo o tratamento dessa peça, lavar, submete uma limpeza antes de poder disponibilizar para a venda. Algumas peças podem não ser selecionadas e podem ir para algum outro tipo de doação. Perfeito. Agora, você falou que é de 9 às 17, né, às 5 horas da tarde. De segunda a sexta? Isso, de segunda a sexta-feira. Esse bazar, ele tem tempo para acabar ou ele é um espaço agora permanente no hospital? Ah, ele é um espaço permanente, que ele fique para sempre aí. É isso aí. E como vocês podem ver, gente, aqui no bazar, nós não temos só essas roupas, os calçados. A gente tem aqui algumas perucas, aqui atrás, né? Umas perucas que são destinadas às pessoas, às mulheres com tratamento, em tratamento de câncer, que precisam raspar seus cabelos. E, para não ficar sem, é claro, mexe muito com o emocional, mexe muito com a pessoa. Então, nós temos essas perucas disponíveis aqui no hospital. E a gente vai conversar agora com o cabeleireiro e peruqueiro, responsável por elas, de ser o pajel. Então, explicando para a gente, como é que funcionam aqui essas perucas? A mulher, ela está fazendo um tratamento contra o câncer, para estar precisando da peruca, ela entra em contato aqui com o hospital? É, eu creio que deve ser esse sistema. O hospital, ele usa os meios dele, nem sei exatamente, mas ele empresta e tal. Eu fabrico essas perucas, né? Através de uma parceria, sou mantenedor do banco de perucas há 10 anos, exatamente. Como vocês podem ver, essas peças belíssimas são entregues e pode ser doado também o cabelo, porque o evangélico manda para a gente esses cabelos. Ah, tem doação de cabelo também para a fabricação de perucas? Principalmente, quem doa para o evangélico, o evangélico manda esses cabelos para a gente e a gente produz essas perucas para estar atendendo esse paciente quimioterápico carente. Agora, essas perucas aqui, elas podem durar, duram muito, né? Você me falou aqui que tem uma peruca que é do tempo de quem? É da Elisa Regina, eu te mostrei uma peruca que não foi fabricada por mim, mas ela dura quase que a vida toda, praticamente. Depende da forma que o cliente vai tratar, vai cuidar dessa peça. Ok, muito obrigado, Diceu. A gente agora volta com você aí no estúdio, Jorge, e deixando essa dica para as pessoas, reforçando de segunda a sexta-feira, de 9 horas da manhã até 5 horas da tarde, no bazar que fica bem pertinho da entrada principal do Hospital Evangélico em Vila Velha. Então, se você tem roupas, calçados, que estejam em bom estado, seminovos, estejam em boas condições de uso, traga para cá, faça essa boa ação, ajude quem precisa e assim o bazar vendendo, vendendo, vai poder custear muitos tratamentos de oncologia e também outros setores aqui do Hospital Evangélico. Volto com você, Jorge. Fica essa dica para o pessoal aí de casa. Dice tudo, Eric, disse tudo. Toda ajuda é bem-vinda. Obrigado pelas informações. Tchau, tchau.